Parque no beat, aqui é MC Enco Direto do interior, na capital, bota no terror Desse ente Ela quer vestir o Dead Heart, ela quer falar no Nextel Ela quer forgar jet e yacht e dormir com os meninos no motel Nem mulher não passa a vontade, pode vir que hoje tem Pode vir que hoje tem Tô dentro da lante de grife, trajado com o bolsinho, fado com as balda de cem Então já joga elas no ar, e a vida que o Enco chegou Os caras ficam bravos, tudo recalcado, que as minas no bala e tudo se amarrou Na brincadilha de patrão, sou o Enco e não o Lil Jon Temos um combo que é ouro nos três de diamante, ela tá saindo de um jantão E pra ficar mais gostosinho, manda trazer tequila Pra as menina que hoje é a noite, a festa no iatinha Sou eu sozinho com várias gatinhas, todas acomodadas ao meu redor Não parece mais é um paraíso Será que é um sonho ou realidade da noite pro dia que eu fiquei rico Ela quer vestir o Dead Heart, ela quer falar no Nextel Ela quer forgar jet e yacht e dormir com os meninos no motel Nem mulher não passa a vontade, pode vir que hoje tem Pode vir que hoje tem Ela quer vestir o Dead Heart, ela quer bala no Nextel Ela quer forgar jet e yacht e dormir com os meninos no motel Nem mulher não passa a vontade, pode vir que hoje tem Pode vir que hoje tem Tô dentro da lante de grife, trajado com o bãozinho, fado com as rodas de cem Então já joga elas pro ar, e a vida que o Enco chegou Os caras viram bravos, tudo recalcando, que as minas no baile tudo se amarrou Na brincadeira de patrão, sou o Enco e não o Lil Jon Temos que comum que é ouro nos nesses diamantes Já tá saindo de um jandão, e pra ficar mais gostosinho Manda trazer, tem que ir lá pras menina que hoje é a noite, a festa no iatinha Sou eu sozinho com várias gatinhas, todas acomodadas ao meu redor Não parece mais é o paraíso, será que é um sonho ou realidade Da noite pro dia que eu fiquei rico Ela quer vestir o Dead Heart, ela quer bala no Nextel Ela quer forgar jet e yacht e dormir com os meninos no motel Nem mulher não passa a vontade, pode vir que hoje tem Pode vir que hoje tem Ela quer vestir o Dead Heart, ela quer bala no Nextel Ela quer forgar jet e yacht e dormir com os meninos no motel Nem mulher não passa a vontade, pode vir que hoje tem Pode vir que hoje tem E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri